E aí, mecaco, não tenho setup, tá ligado? Mas tô assistindo aqui na sala... Essa porra eu já vi, cara! Cês tão repetindo o mesmo bagulho. Cês mandaram algum agora, velho? Não é possível. Isso aqui eu já vi... Já vi essas porra aqui? Ah, esse aqui que eu vi... Esse aqui eu não vi. Cara, por que que tem cinco tênis na mesa ali? Cara, olha o tamanho desse tênis aqui. Parece um bote. Um bote salva-vidas, tá ligado? Sei lá, um bagulho gigantão, uma canoa, viado. Caralho, esse moleque deve ter um... Eu tenho esses tênis ali também. Eu tenho um Nike 97 e um... Ah, já vi essa porra! Tomando aqui o cu, menor. O outro tava sem áudio. Me perguntaram qual que era meu sonho. Eu nem sabia, então nem respondi. Era pequeno demais pra saber. Então Deus respondeu... Dois mil views, chapa! Eu tava com dois mil views, chapa! Será que nós batemos aquela metinha hoje, chat? Dois mil views, olha lá, mano! Uma horinha de live, dois K de views! Ah! Meu Deus! Fica o dia inteiro no cassino aí, otário! Agora tá com 1.200, hein? 20 minutos! Oh! Vamos chegar, hein, tropa! Vamos chegar, é hoje. Hoje que nós dá-me feliz. Pau no cu desse... Vermelha aqui não tem... Tem louco... Setup do Escria. Observação, o monitor só tá em cima de... Uma pá de livro, porque se deixar sem nada, fica horrível. Demorou uma hora pra pegar 500 likes no Twitter. Você postou um Twitter lá que demorou dois anos e já tá com dois likes? Tá falando o quê? Vamos analisar aqui na moralzinha. Cara, olha quanto livro tem em cima do bagulho, velho, que ele botou pra... Cadê seu arrombadinho? Ó, a falta de risco. Setup de real, eu queria, tá ligado? Cadeira como da cozinha. Só quem aqui eu uso, tá ligado? PS4, suave. E ó, é nóis, tá ligado? Primeiro setup que eu tenho aí. Conquistei no tráfico. Aqui eu uso, tá ligado? Conquistei no tráfico, foi, foi. Cara, a estantezinha dele, com certeza, ele meteu-lhe a porrada na vó dele e roubou essa estante aí, velho. Isso daí é uma estante aquela de velha, tá ligado? Aquelas vó que tu tem, que tem essa... Toda vó tem uma estante dessa, velho. Não, sério mesmo. Toda vó tem uma estante dessa, de costura, tá ligado? Quem tem vó aí sabe. Toda vó tem uma porra de uma estante dessa de costura, viado. De madeira. Toda, toda. Não tem uma que eu não tenha. Ele tem uma televisãozinha aqui da Philips. PS4, suave. Ó, só esses livros aqui que tá dando tatilt, mano. Jogo pra caralho ali, mano. FIFA o quê? Ali é o FIFA 19? Pés. Ah, o moleque joga pés, viado. Pro Evolution Soccer. Pés 2020. Call of Duty Black Ops 2. 2, 2 não, é 3. É, deve ser o 3. Far Cry 5. The Last of Us. Ah, o moleque joga pés, viado. Não, aí não dá não, viado. Minha vó tá na roça escravizando pobres. Ó! Cara, olha o que você fez eu ler, mano! Tchau! Tchau! Obrigado.